Tô dizendo, não tem nenhuma sacolinha não, pra botar? A mulher tinha não, era? Mulher não, era um homem, tudo. Caralho de Deus. Olha o sacola bruxo mesmo. O que foi? Olha lá o engenheiro. Bem madura, hein? Fava tudo em bicho. R$4,00 cada. Quando... Essa aqui tem que comer, ó. Isso não é problema. Tô. 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?